Fala galera, aqui estamos para mais um vídeo, e aqui estamos para jogar, para tentar passar para o Platino de novo que resetou o jogo, daí, o R1, eu estava, olha onde eu estava, bem aqui, e Platino 2, Platino 2, daí a gente vai aqui voltar, vamos sentar, olha aí, Dora, vou pausar até começar tudo, aí, vai começar, vamos esperar aqui, estamos entrando, aí, hum, não, eu quero enfiados, ai, dá para o Google, tem muita gente, não, até que tem um pouquinho, né, para ver outros, duas pessoas, três contando comigo, ai, mas é melhor puxar a capa, olha, tem cara naquela casa, vou fazer estratégia, e o Kong, olha a estratégia da ninja, perto de mim pê, vou pegar a costa, agora está de escar, opa, corre, 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 não sei porque eu não estou com a minha skin, da MP, olha mais um ali, olha mais uns, os camper, o que é que é isso, o cara de doze me matou, me matou de sei lá o que, esqueci o nome daquela pistola, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá bom, vamos outra, legal, voltamos aqui, chegou no lobby, tenta segurar a ponta em guarita, por um tempinho, caí aqui em puxinoque, mas é claro, pode ter muito caro caindo em puxinoque, que são só os cara da PEC passageiro, eita, já tem um cara aqui comigo, se eu não conseguir loot bom, estou ferrado, tem dois, mais, ai meu, deveria ter ido mesmo em, primazarte, mas já tem gente aí, se matando, a gente tá pegando o bastão, tá bom, não é ninguém, não é ninguém, não é ninguém, não é ninguém. Ah, meu, mais um. Ah, meu, mais um. Ah, meu, mais um. Ah, meu, mais um. Então onde é que veio o cara? Pelo menos eu consegui mais 10 Então foi isso, espero que tenham gostado